A CIDADE NO BRASIL 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 O RECOCHIO CONHECE OS GARNIZA DO DACIL? O GARNIZA Eu achei aqui na festa hoje Oh GARNIZA Cadê o GARNIZA? Oh Darcy Oh GARNIZA Viesse junto com o Darcy Oh tu és o muncado banzonel Tu és o muncado banzonel É, eu sou uma anezinha Ei não é GARNIZA Eu tava ali pegando corvina, tentando, né? Tentando pegar corvina, mas não consegui, rapaz. Tua cara bonita, qual corvina que vai chegar perto, esse povo? Ah, não, é. Não, tu é bem bonito com esse nariz tucano aí. Tu vai dar jeito, aqueles bichos não vai. Por que que você entendeu? Eu tenho dois casos. Tem ternerim na muda, tem o bezerro e tem o boi. Tá, esse aqui é o boi? Ah, esse aí é o bezerro de mamar. Ah, esse é o bezerro? Ah, bomzinho. Acho que é bezerra. Olha, ei, pra isso aí eu acho que não tem jeito não, só tem um. Jogar no mar e ver o que dá. Não, eu ia falar, mas tem muita criança aqui, meu, pode. Esse horário não permite. Ah, tu viesse com o teu irmão e ele só quer tirar foto lá atrás, ó. Ah, não, é. Ô, Drauzinho. Ô, Drauzinho. Drauzinho. Ô, Drauzinho. Ah, não, é. Ô, Estepão. Só quer tirar... Ei, só quer tirar foto, é. Tá, o que eu esqueça de boi agora? Ô, rapaz, ei. É legal, é legal, é legal. Ei, quem sabe que isso aí é... Ei, rapaz, ei. Oi. Isso aí é uma curteceira, né? Ei, guri pequeno, bom pra botar numa rifa pra ganhar dinheiro, isso aí, ó. Não vai ganhar um centavo. Ei, já olhasse pra nossa cantoria? Olha só. Porca-teida, boneco de olinda, galo polaco, só tem celebridade. Ô, meu Deus do céu, e tem um gurijão ali na gaita também, né? Não, não. Ei, aquele ali é o cachorro alcançado, só vivo sentado. Me diz uma coisa, tu sabe por que a presidente Dilma não planta árvore? Não. O José Serra. Ah, não, é assim. Olha, faltava mais nada, velho. Só pros corno de cachorro, como diz o outro. O Bizerro, vamos lá, vamos lá. O Bizerro se acordou já. Ei, olha só. Olha, olhando aqui pra tua cara e pra mim. Sou bonito. Não, sou bonito. Não, eu lembrei... Não, 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 não. Ei, ei, eu lembrei de um filme. Quer fazer um assalto? Não, ei, eu lembrei de um filme, olhando pra quem e pra mim agora? Qual filme? O Médico e o Monstro. Ah! Bonito. Ei, vamos benzer um bicho pra brincar. Não, eu não queria partir pra ofensa, eu não queria. Ai, nossa, que é o homem. Mas o Xampo voltou com a pastinha rosa, curso de estética, ele vai pintar a cara do boi? Não, é pra tentar te deixar mais bonito. Tá te passando vergonha em renda nacional. Tá bom, vamos benzer o bicho. Mas espera aí, só um pouquinho. Deixa eu ver o negócio. Nem examinar se curva a cebo dele ainda. E olha, eu acho que ele comeu ou foi de Corvina do ano passado, isso? Que Corvina? Ah, isso aí é um manezinho bom. Não foi Corvina, rapaz? Não foi? Foi o quê? Ah, não, é. Vou roubá-lo agora. Foi Paratina do Mangue. Ah, Paratina lá no Mangue? Os olhos de lula ou porquê dele? Os dois. Vamos bezer o bicho de uma vez, então. Vamos bezer, vamos bezer. Eu vou bezer com o meu palheiro mesmo. Vê que não vai dar certo. Eu bezer esse boi. Só um pouquinho. Eu bezer esse boi com o meu palheiro. Já levanta meu boi marrom. Vai dançar aqui no parque. Som, som, som. Pegou, pegou de novo. Agora eu vou voltar no início. Eu bezer esse boi com todo o meu palheiro. Já levanta meu boi marrom. Pra dançar aqui no parque de coqueiros. Quem levanta boi marrom. Quem levanta de verão. Olhe o palco. Sonho a barra. Todos os examinantes. De novo vamos brincar. Olhe. 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 E se abençoe a vossa dia para o povo apreciar Ele é da vossa grande para a cultura preservada Ele é da vossa grande para a cultura preservada Olha lá, mestre, já quero prestar muita artesão 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 O meu cavalinho, ele já chegou O meu dono da casa, já com a minha idade O meu cavalinho, ele é o reino O meu cavalinho, bota o boi no laço O meu cavalinho, ele é o reino Lá vai, lá vai Lá vai ou deixa morrer Se ele tiver amor, ele é Ele vai tornar a fé, a fé, a fé Lá vai, lá vai O meu cavalinho, não terá demora E lançar o bolo, e já tá na hora Esse meu cavalo, cavalo mimoso Bota o bolo no laço, não seja temoso Lá vai, lá vai Lá vai, não deixa eu ver Se ele tiver amor Ele vai, não deixa eu ver Quando o cavalinho, ele lança a dor No primeiro laço, ele lança a dor O cavalinho, não tem a demora O boitão no laço, já pode ir embora Lá vai, lá vai Lá vai, não deixa eu ver Se ele tiver amor Ele vai, não deixa eu ver Lá 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 vai, não deixa eu ver E-k-a-e-k, me혼 do porquê E-k-a-e-k, FA與 compensa lensando rojeão E-k-a-e-k, e tambahil do porco E-k-a-e-k, ovo ni asc 우ca E-k-a-e-k e tambahil do Should Ya-k-a-e-k E-k-a-e-k E-k-a-e-k E aí Música 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 Parabéns Alex